Esses últimos acontecimentos no Brasil, parece que com o último governo, com o governo anterior, parece que um monte de gente desse tipo ganhou voz, sabe? E aí eu quis mais ou menos falar sobre eles nessa música e coloquei essa coisa fantasiosa de o preço que ele ia pagar depois por isso. Basicamente é isso, é o retrato desse povo que sempre existiu no Brasil, mas que parece que de uns anos para cá ganhou voz. Vitrine Nova Brasil, com Lívia Nola. E a gente falou de sonoridade, mas falando do conteúdo mesmo das letras, da mensagem, você traz coisas do cotidiano, mas você também fala de sofrimentos, de dor de amor, de saudade, que a gente falou agora, e você traz muitas referências, ter essa coisa do realismo fantástico, acho que nos seus outros álbuns também, de referências de livros, de cinema. E eu vi você falando sobre uma maturidade para compor agora, que você sentiu, e você citou a leitura desde criança, que você sempre leu muito, que sua mãe... Mas você falando sobre o quanto ler te trouxe mais repertório, da importância de ler. Queria que você falasse um pouco da sua relação com a leitura. Então, eu acredito que a leitura e o exercício da escrita, se você deixar de fazer, se enferruja. A escrita, por exemplo, você pode escrever bem, mas se você para de praticar, você fica enferrujado. Eu sempre tive esse lance de ficar praticando ali, quando eu estava fazendo algum disco. Só que eu descobri um novo método para esse aqui. Começar a ler um livro e escrever. Ler um pouco e escreve. Não tem nada a ver, por exemplo, o que eu vou escrever com o que eu estou lendo, sabe? Às vezes eu posso estar lendo um livro de culinária e ter uma ideia para uma música. Eu acho que alguma coisa acontece, gera uma conexão aqui e eu vou tendo insights. Então, eu vou fazendo anotações. Por exemplo, eu estou lendo uma coisa e, do lado, eu tenho uma outra ideia e anoto ali. Então, para mim, tem funcionado desse jeito. Eu começo a ler e depois começo a compor. É criatividade, repertório, né? Isso. Traz a importância da leitura em todas as áreas mesmo que a gente atue, né? Sim, sim. Você abre o álbum falando de precarização do trabalho, uberização, não sei o que, é rotina. Você encerra o álbum falando de violência policial, né? Que é UFA, que tem a Jussana. E nesse meio tem todas essas outras nuances que a gente falou. Você fala de amor, de saudade, de dor, de medos. E aí tem um personagem ali, numa das músicas, acho que em duas músicas, né? Que é o João Queiroz e Muniz, que eu queria que você falasse um pouco dele. Porque chegou a sua vez e depois, vale a missa, você continua falando dele, né? É uma continuação. É ele pagando... Que eu achei muito maravilhoso você falar isso, de que é uma pessoa que assiste a desgraça alheia pela fechadura, parece que curtindo essa tortura e depois ele vai pagar pelo que ele fez. Queria que você contasse um pouco da sua inspiração para esse personagem. São esses últimos acontecimentos, assim, no Brasil, parece que com o último governo, com o governo anterior, parece que um monte de gente desse tipo ganhou voz, sabe? E aí eu quis mais ou menos falar sobre eles nessa música e coloquei essa coisa fantasiosa de o preço que ele ia pagar depois por isso. Basicamente é isso. É o retrato desse povo que sempre existiu no Brasil, mas que parece que de uns anos para cá ganhou voz. Saiu dos... de algum lugar. E eu achei curioso, porque eu ia falar, saiu dos esgotos, mas você fala de que ratazanas empilhadas se tornaram um gigante. Que foi isso que aconteceu, né? Sim. Foi ganhando muita força, muita força. Você... Outra faixa que eu queria trazer... Você traz... Tem um que é de samba na faixa com o Thiago, né? Com o Cupido, o Russo... E na Saudade. As duas eu tinha composto em forma de samba. Ela tinha um outro andamento, a Cupido. Só que aí o Kiko de novo ouviu e falou, você vai fazer um samba convencional, então vou entortar isso daqui. Aí ele entortou e eu regravei. E a Saudade também. A Saudade ele manteve. Era uma coisa diferente antes, mas a gente não mudou tanto o andamento dela. A Saudade ficou mais próxima da original, mas a Cupido ela virou uma outra coisa. Era um samba mesmo a Cupido. E aí o Kiko fez toda essa modificação. Eu tive que cantar de um jeito diferente. Mais uma vez a mão dele. E essas músicas vêm sendo produzidas e compostas desde 2019? 2019, é isso? Isso. A gente começou ali em 2019, martelando ali. Aí quando a coisa começou a engrenar mais, veio a pandemia. Daí a gente teve que começar a fazer a distância. Depois o Kiko, a Jussara lançou o disco dela também. E aí eles começaram, graças a Deus, a ter vários shows. Ficavam vários dias na Europa. Enquanto isso eu ia compondo. E eu acho que a gente deve ter feito mais ou menos umas 20 músicas por aí. E eu também não tenho pudor quando eu acho que uma música não tem muito apego também. Quando uma música não tá muito legal, me incomoda em alguma coisa. Mesmo as pessoas falando que tá boa, se eu não gosto eu descarto. Você descarta mesmo ou você deixou ali pra um próximo álbum? Não. Talvez eu use uma linha ou outra. Tem músicas bem boas que foram descartadas. A princípio a gente já tinha descartado algumas. Tinha fechado 13. Só que aí no último minuto a gente tirou e falou Não, o disco com 12 vai ficar mais coeso, vai conversar melhor. E você acabou de lançar, é super recente. Tem inclusive show de lançamento amanhã, é isso? Sim, dia 27 amanhã no Sesc Pinheiros. Conto com a presença de todos. Depois no fim, a gente já vai sim caminhando pro fim, mas no fim eu quero que você passe os seus arrobas todos e como as pessoas te encontram. Até pra, porque se tiver ingresso ainda é amanhã, mas se tiver ingresso ainda é no Sesc Pinheiros. Então, de repente, chegar lá e tentar um ingresso lá no Sesc direto, então você passa depois todas as informações. Mas antes eu queria saber sobre, eu sei que você acabou de lançar, sem nenhuma pressão pra um próximo trabalho, mas é porque eu ouvi você falando também numa entrevista sobre um disco, por isso que eu perguntei se você vai descartar essas faixas ou não, sobre ter um disco pra falar de amor, que existe, e a gente já viu aqui em Aleatoriamente, que existe um Oji falando de amor, né? Sempre existiu, acho que em todas as suas... Sim, mas acho que ficou nessa parte, nesse último disco isso. Mas eu tenho um disco que eu comecei a fazer o roteiro dele, que são várias histórias baseadas nisso, e mais uma vez essa coisa fantástica. Só que tem aquele lance também de eu mudar muito de ideia. Às vezes eu posso começar o disco com essa temática, buscando seguir esse roteiro, mas aí no meio do processo eu acho que pode ser que fique muito maçante e uso algumas coisas só desse começo de processo e parto pra outro caminho. Eu tô escrevendo de novo, já começando a anotar algumas coisas, eu quero lançar um outro disco em 2025, trabalhar esse disco ano que vem e já lançar um outro em 2025. Tem bastante pra trabalhar ainda, né? Tô conversando com o produtor aí pra ver se a gente fecha, mas ainda não posso falar. É isso, as pessoas vão te seguir, vão acompanhar também o trabalho, quem ainda não conhece. E pra quem não conhece também, como você vai passar todas as suas arrobas, tudo, eu queria falar um pouco dos visualizers que você fez pra esse álbum aleatoriamente agora, de 2023, porque eles também contam uma história, né? Sim, sim. Inclusive nessa que você tá falando de amor, acho que é saudade, que tem alguma coisa de dor, de amor, você tava se recuperando, ah, não é saudade não, é uma que você come o coração. Por quê? Que você cozinha, é você lá, cozinha, né? Essa música é uma, a porquê também tem uma coisa de amor, é como se fosse uma decepção amorosa, sabe? Uma traição. É, mas eu uso, é, pode ser, mas eu uso várias metáforas pra construir isso. E você tem, você criou também essa, toda essa, essa história que é contada nos visualizers? Não, não. Nos videoclipes, nos visualizers, assim, eu deixo o diretor criar a ideia em cima do que ele escutou, o entendimento dele. Lógico, se tiver alguma coisa que tiver muito absurda, nada a ver, eu peço pra mudar. E aí, o conversicular Osa, que é da Pod Vido Filmes, e ele, mandei as músicas, ele foi roteirizando tudo, junto com a equipe dele, e cara, o resultado ficou incrível. É genial. É, parece que deu mais uma camada pro disco. Música 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 Música